Música É literalmente um sonho sendo realizado, eu sonho com isso desde quando eu me matriculei aqui Eu sonhei em fazer a pose do bracinho, a famosa que todo mundo faz Música Eu sou muito feliz, eu acho que é um sentimento de recompensa Muito grande né, a gente passou o ano inteiro aqui estudando Então poder voltar aqui nessa festa e estar comemorando é muito bom Música Eu acho que a oficina foi essencial para a minha aprovação Sem ir estudando em casa, sozinho, eu nunca ia conseguir Música 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 Achei a Deus, medicina é na Unicamp, sucesso para mim e para a família Música 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 Música